Música Fala molequeira do Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje senhoras e senhores a continuação aqui do nosso Ultimate Team Beleza? Tentando chegar aí a jogando aqui a divisão dos rivales Rivales? Beleza? Vamos saber qual divisão nós estaremos logo mais Beleza pessoal? Tava mostrando aqui 4 partidas Agora já tá mostrando 5 Nós temos que jogar 5, eu não sei se é 10, eu acho que é só 5 É porque não dava pra mostrar 5 partidas Aí tava mostrando 4, beleza? Por enquanto nós estamos com 2 derrotas e 1 empate É, divisão boa, nós vamos começar Mas é a vida, levantar a cabeça logo mais Nós vamos ficando melhor e vamos subindo da divisão Beleza pessoal? Cara, eu esqueci aqui de falar pra vocês É, lembra que eu tinha falado que nós ia fazer um time inglês Me desculpa aí Muita gente tinha falado também nas redes sociais pra mim Quem não me segue lá, segue lá agora Facebook, Instagram, Twitter Para eu fazer um elenco brasileiro E deram muitas opções, cara Na Inglaterra o time vai ter que ser muito mais caro Muito mesmo E pra começar é um brasileiro É, no outro FIFA, o FIFA 18 Nós fez com o Brasil Queríamos chegar na primeira divisão Fizemos de tudo, mas não conseguimos Paramos na quinta ou na quarta Não lembro muito bem pessoal Mas eu falei, vou representar o Brasil Não deu pra representar, mas agora nós iremos representar Porque agora tem vários É, lembrando que a China tá aberta agora Tem liga chinesa Tem Hernanes Tem Renato Augusto Então, tem muitos jogadores Paulinho Então pessoal Só nisso aí Dá pra comprar muitos jogadores É, vamos com calma aí Gravando um episódio de cada vez Que depois nós vamos aprendendo cada vez mais Eu vou aprendendo com vocês Vocês vão aprendendo comigo E aí sim vai, beleza pessoal Um aprende com o outro Porque aqui é uma família Suave Nós estamos então fazendo um clube brasileiro E por enquanto eu só comprei esse daqui Ponto Esquerda Vinícius Júnior Nós só temos 3 mil Nós vamos ganhar o dinheiro agora Quando eu subir de divisão Tudo bem a divisão que nós estaremos Beleza Vocês vão falando aí nos comentários também Quais jogadores dá pra comprar Tem o Tyson Marlos Cara A opção é gigantesca Gigantesca Então pessoal Olha o time do cara aí Velho Lucas Moura emprestado Mas olha o time O resto não é emprestado Ele fez um time forte Já inglês É Na Inglaterra O time dele, né Mas nós vamos fazer o time do Brasil Eu permaneço com minha opinião Nós não iremos mais fazer da Inglaterra Beleza Vamos deixar a bola rolar aqui então Vamos lá pessoal Será time brasileiro Pra representar o nosso país Olha a chance na trave O nosso goleiro salvou Milagre Cara O online não é fácil jogar contra a gente de outros países Cheio de gente Gol É deles Aí Ultimate Sempre foi minha maior meta Minha maior meta no FIFA 18 foi o do Ultimate Jogamos muito bem lá Ganhamos Compramos muitos jogadores Como o Neymar e outros Quem não assiste a última série Assiste Gol É deles Esquerda Tá lá dentro 2 a 0 É ter calma Não bate e rebate O goleiro pegou Não rebate e já não deu Eles fazem o segundo Vamos aí Jogar o nosso futebol Pessoal Maires cruzou Pegou O goleiro É será de um lado É será dali É será daqui Mas vai encontrar Tá aqui agora Vamos tentar esse empate Sané Bolão pro Maires Maires chegou Guedes Passou Sané Guedes Chegou Tocou pro Sané Chansa embora do Sané Cruzamento rasteiro Meu Deus Põe o pé Mas recupera Sané Agora vem logo pro ataque Chansa e bota o goleiro Chega lá no Maires Cruzou Rasteiro Agora vai Meu Deus Ela não entrou Escanteio Cruzamento do Lallana Benatia Botou lá Outro escanteio Agora é o momento de ataque Nesse final de primeiro tempo Afasta a marcação Volta a bola pra lá E é pressão de lado É uma pressão daqui Olha o toque Chance boa Guedes Chegou Tocou Lallana Quepa Cara nós mostrando Que estamos jogando melhor agora Mas o gol não entra Outro escanteio Mais um escanteio Cruzamento de Lallana Agora cruzou mal Chance boa A Maires Tocou mal Olha A chance agora do Maires O Sané bateu Meu Deus O Sané Perdeu Cruzamento Agora Venenoso A bola sobrou Saco Cara o time deles é muito melhor Nós tem que montar o nosso time Olha a chegada do Agüero Agüero recebeu Partiu Bateu Tá lá Pô Pro gol Agüero Dos Garos Cara Quem joga melhor Tem que jogar Tem que fazer gol Não pode ser igual No último episódio Que nós jogamos muito melhor No último jogo E não conseguimos ganhar Vamos que vamos Pessoal Olha a chegada do Sané Chegou Cortou Bateu Pro gol Meu Deus Pegou o goleiro Essa era a gol Não Sané Cara Eu não sei o que tá acontecendo Nesse ultimate Comigo Velho Tem que trabalhar Muito Muito Porra E aí Vai lá e faz Vai lá e faz Faz Gol deles Meu Final de jogo Pessoal Derrota Por 3 a 1 Cara Tem que ter calma Não tá vindo as vitórias São 3 derrotas E um empate Mas eu tô com muita calma Pra falar a verdade É Eu sei que logo logo Nós vamos melhorar Então beleza Beleza Jogue 4 partidas aqui Em rivais É Ganhamos um item Aí Não sei nem pra que Serve Âncora Guarda aí né Mas tá complicado Velho Vamos tentar aí Ver o melhor Pro time Então pessoal Mudamos o elenco Pegamos mais alguns jogadores Aí emprestado E vamos jogar aí Mais uma partida Aí Pela temporada Beleza Vamos lá então Cara Foram 3 derrotas E um empate Nesse momento Em 4 partidas Mas eu acho que agora Vai mudar Vamos lá Partiu Time deles aí Beleza Não tem mais desculpa Nós vamos ter que ir pra cima Cara Estamos enfrentando Muitos jogadores bons Mas nós não podemos fazer nada Não podemos fazer nada Velho É ir pra cima agora E sem medo Foram 3 derrotas E um empate Até aqui Eu sei que vocês estão Bravos comigo Porque nós não conseguimos A vitória ainda Mas vai mudar agora Cara Logo logo No FIFA 19 Eu não vou mais saber O que é perder Nós não vamos saber O que é perder mais Beleza Vamos lá então Um bola em jogo Quinta partida No teammate Mostra em Bapê Meu Deus E agora quem vem É o gameiro Nós não podemos levar Mais gol Pegou o goleirão No toque Na calma É agora Lallana Passou pro Sané Bateu O goleiro pegou O goleiro pegou Sané recuperou ela Chegou no toque Em Bapê Gol Pra comemorar em Bapê Dos guerreiros De canhota Em Bapê Tá lá dentro Olha em Bapê Olha em Bapê Salá Chutou mal Em Bapê Chegou Mairé Mairé Chance boa Sané 3 a 0 3 a 0 Para os guerreiros Tá lá dentro No final do primeiro tempo Em Bapê Chance boa Te fazer Sané Gol Dos guerreiros Sané 4 a 0 Olha o contra-ataque mortal Sané Chegou Correu Passou Tocou Mairé Gol Dos guerreiros A vitória demorou Eu sei Demorou Mas quando veio Vai sair de uma goleada 5 a 0 Para os guerreiros Eu falei Cara Eu tô sem entrosamento Sei muito Sobre o FIFA E o Ultimate Team Só falta Engrenar Espero que a partida agora Engrene Sané Vem Olha a chance Toque pro Mbappé Chegou Tocou O sexto gol Salah 6 a 0 Para nós Em Bapê Esses contra-ataques São mortais Olha o Lallana Virou pra Maires Chance boa Bolão Em Bapê Chegou Em Bapê Olha a chance Do setembro Em Bapê 7 a 0 Para nós Tá lá dentro Chance boa deles Martínez Bateu Tá lá É caixa Deleu Marcel Gol de honra 7 a 1 Para nós Eles fazem Gol de honra Aos 90 minutos Do divisão Já vai apitar Final de partida 7 a 1 Pessoal Primeira vitória Nossa No Ultimate Posicionamento Concluído Pessoal É aí Posicionamento Concluído Parabéns Por concluir Suas partidas De posicionamento Aqui está Seu histórico De partidas É a divisão inicial Seu histórico De partidas É derrota Empate Derrota Derrota Vitória Não foi tão bem Estamos aí Começamos Na sexta divisão Olha aí Então É 4 dias E 17 horas Para cálculo De recompensa Então Ah tá Agora eu entendi Pessoal Para ir para FUT Champions Tem que fazer 2 mil pontos Beleza Não será nada fácil Mas com muito trabalho Muito esforço Vamos fazer isso Beleza Próximo episódio Tem muita coisa Para fazer Velho É classificação Semanal É jogar Rivals É não sei o que É muita coisa Beleza Pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Para todos vocês Eu espero que vocês gostaram Ganhar é bom Mas ganhar de 7 a 1 É melhor Valeu E falou Eu vou ficando por aqui 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 Tchau, tchau.